Fala galera, estamos aqui de volta com os vídeos aqui aparecendo no meu rosto, visual novo, cabelo cortado Tivemos alguns problemas para instalar, configurar e rodar o Tera, mas ao que parece está tudo ok, agora a gente pode começar realmente o gameplay do jogo do Tera Online O minimapa aqui já está mostrando, tem algumas coisas aqui nesse ponto Plane, stone, pedra, algo que parece a gente pode colher recursos sem ter as ferramentas Dropou algumas coisinhas, tem mais item ali para cima, só que vamos andar um pouquinho por aqui Posso interagir com eles Posso interagir com ela, vamos ver o que ela diz Estrutador mágico Olha ele, especialista histórico Tem uns papiros de teleporte Para o labirinto Sinestral mínimo Tem várias Tem várias, só que o preço não compensa muito não As armas iniciais a gente pode vender Deixa eu ver se a gente pode decompor, desmatelar Não pode Se a gente não pode desmatelar, então é melhor vender Clicando com o direito para colocar lá no aluno Nos slotzinhos de venda Agora Olha aqui Olha aqui Muito pouco Poucas práticas Enfim vamos lá, mini mapa mostrando uma missão para entregar ali na frente, e uma pequena travada no jogo. E o teleporte. O portal. Focando. 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 Repórter do Nekal, boa, campeã aqui mesmo E depois tem uma missão para ela Vamos lá Tibi, Tibi, Tibi A armadura desse aqui parece aquele tesouro Vou apertar a ilha, para e usar um Será que é esse? Eu tenho que pegar essas folhas Estão para lá Vou lá para baixo Está aqui Estou bem aqui Vamos lá Vamos lá Tem um recurso, uma pedrinha aqui Vou dar bala Demora, não? Vamos atacar esses caras aqui Vamos atacar esses caras O bom que o respaldo deles é bem rápido, eu já posso entregar a missão, eu vou pegar mais isso aqui, e se ele traitar lá, lembrar do que eu tenho já montado e tudo mais, só que não vou usá-lo agora, é, se o pessoal estiver achando estranho, a quantidade de skills que eu já tenho e a montaria, só acompanhar as lives que eu fiz do jogo, é, oh, hello, keep training hard, opa, arma nova, opa, arma nova, óh você precisa algo de mim? você tem o que eu pago, nessa vida óh Era para uprar mais uma vez Ou praia Nem sei se era para uprar mais uma vez Encantar Não precisava Não sei se era Não sei se era Vamos ver aqui um pouco o profile, essa arma está aqui, 75, essa daqui, 75 também, 15 MP Restore, 15 MP Restore, 25 barra 25, a mesma coisa, a gente precisa matar, estão aqui, vai que tem esses bichos, é para lá, e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é nada O que é tanto é para entregar Pegar para lá Vamos ver aqui habilidades O que é isso? Esse daqui não tem Esse aqui ainda não O que é que eu posso? Esse aqui também Esse aqui também O que é isso? 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 O que é isso aqui? Desgraçada está se esquivando O que é isso? Parece de outra missão O que é isso? Eles também são escoltadas Muito bom Muito bom, as skills aparecem, com a sequência é só apertar espaço e você habilita. Obrigado. Vou mexer um pouquinho a vida, porque ninguém é de ferro, falta só um. Vou me captar ali. Vou me aplastar assim, porque vou matar. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? Calma, calma, acabou, rapaz, você calma Caraca, desceu 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 Tá dando... Que beleza Ó a calma Ó a calma Ó f1 Ó f2 Ó f2 Ó f2 Ó f2 Ó f2 O que é isso? 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 Gali gali Chupa, então agora Não Droga, eu vou pegar isso aqui Chupa, eu vou pegar Vai para entregar Vai para pegar esse outro Vai pegar 5 Chupa, só aqueles 2 vão aparecer aqui E esse cara parar de fazer isso e atrair os bichos Oh meu deus Oh meu deus Sim, sim, para mim. Minha mapa aqui é muito detalhado. Sai! Ainda tenho me acostumado com esses... esses Frogs. Eita, ainda não foi isso o rodinho. Eita, ainda não foi isso. Show! Outro! Trauma! Ah... Peraí... Saca, rapaz! Ah, eu esqueci disso! A skill número 2 diminui sua vida quando você usa o VVL. Tem que evitar esse 2. É... Falta só 1. 2... 3... 4... 5... 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 6... 5... 6... 5... 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 6... 6... 6... 6... 7... 5... 6... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8... 8... 8... 9... 9... 10... 10... 11... 11... 12... 11... 12... 12... 12... 12... E até as notificações E até a próxima